Se é verdade Saber o que fazer A todo santo que encontrei Me ajoelhei e implorei Que ele voltasse para eu não morrer A precipitação Nesse momento de amargor Só pude trazer coisas como a que me aconteceu Naquele desespero De perder o meu amor Ofereci até um coração Que não é meu Agora se é verdade o que você vem me dizer Que o dono do meu ser e da minha alma Vai voltar Ó Deus, esse bom Deus Desculpado a de me compreender E com certeza vai me perdoar Se é verdade o que você vem me dizer Se é mesmo certo o que ele vai me procurar Então me diga A quem deu pra agradecer Depois que fiz tantas promessas Pro meu bem não me deixar No desespero de perder o meu amor Naquela ânsia Sem saber o que fazer A todo santo que encontrei Me ajoelhei e implorei Que ele voltasse para eu não morrer A precipitação Nesse momento de amargor Só pude trazer coisas como a que me aconteceu Naquele desespero De perder o meu amor Ofereci até um coração Que não é meu Agora se é verdade o que você vem me dizer Que o dono do meu ser e da minha alma Vai voltar Ó Deus, esse bom Deus Você é tua de me compreender E com certeza Vamos acelerar Se é verdade o que você vem me dizer Se é mesmo certo o que ele vai me procurar Então me diga A quem deu pra agradecer Depois que fiz tantas promessas Pro meu bem não me deixar No desespero de perder o meu amor Naquela ânsia Sem saber o que fazer A todo santo que encontrei Me ajoelhei e implorei Que ele voltasse para eu não morrer A precipitação Nesse momento de amargor Só pude trazer coisas como a que me aconteceu Naquele desespero De perder o meu amor Ofereci até um coração Que não é meu Agora se é verdade o que você vem me dizer Que o dono do meu ser e da minha alma Vai voltar Ó Deus, esse bom Deus Você é tua de me compreender E com certeza vai me perdoar